Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, a nossa Master League aqui no Corinthians. Seguinte, caras, tamo aqui no Corinthians, mano, momento de contratações, de vendas, de negociações, de renovação de contrato, muita coisa sempre acontecendo, né? Que não tem jeito, mano, a Master League nossa é bem movimentada, sempre tem renovação. Mano, tem muita negociação, enfim, muita coisa acontecendo, bagulho, tudo misturado aqui. Vamos que vamos, mano, chegamos ao episódio 116, se eu não estiver enganado, caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, peço pra você que se inscreva no canal e vou dar a dica pra você, mano. Não custa nada, é de graça pra se inscrever, mas eu vou dar a dica aqui rapidão. A dica é o seguinte, você tá assistindo esse episódio número 116, mas se você tiver um tempinho, pega a playlist desde o primeiro episódio pra você entender como que a gente conseguiu tirar o Corinthians do buraco. Hoje o Corinthians tem uma condição financeira muito bacana, revelamos grandes jogadores da base, né? Conseguimos fazer vários jogadores jogar muita bola e hoje a gente tá em outro patamar, diria, já eu diria o Bruno Henrique do Flamengo, junto com o Flamengo, né? Porque o campeonato tá assim, rapaziada, nas últimas três temporadas, quem tem brigado pra ser campeão é o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Esses quatro estão sempre entre os primeiros ali, então realmente o futebol, o resto dos outros times não tem conseguido fazer bons jogos. Cadê o São Paulo, mano? Eu não tô vendo o São Paulo aqui. São Paulo tá na... São Paulo tá na lanterna. Ah, lembrar que eu falei do São Paulo porque é o seguinte, meus consagra. Eu comecei a Master League com o São Paulo lá no meu segundo canal. Falei pra muita gente num episódio retrasado, algum episódio aí atrás, que eu ia começar a Master League no São Paulo no meu segundo canal. Eu já comecei, já fiz lista de contratação, já tá rolando, já saiu o segundo episódio hoje. Todo dia, às 9 horas da manhã, tem um episódio novo lá. Então você quer assistir uma Master League com o São Paulo. Mano, é só entrar aí no YouTube. Fernando Costa, tá? O nome do meu segundo canal é Fernando Costa. É a mesma foto que tem nesse canal, só que com fundo azul. Então, Fernando Costa é o nome do segundo canal. Vai lá, já saiu o primeiro episódio ontem. Querer agradecer a todo mundo que já assistiu. Batemos acho que 5 mil views. E por um canal de 20 mil inscritos é muita coisa, tá ligado? Então, obrigado a todo mundo que assistiu o primeiro episódio. Vamos assistir o segundo episódio, que já saiu hoje, às 9 da manhã. Então, mano, fortalece lá o canal do Nandão. Tamo com 25 mil inscritos lá, eu acho. Vamos tentar chegar nos 100 mil inscritos lá, mano. Pra mim ganhar uma plaquinha do Yutoba, fechou? Ajuda o Nandão, aquele canal ainda não ganho dinheiro com ele. Mas a intenção não é só ganhar dinheiro não, mano. A intenção é fazer um trabalho bacana lá, porque eu vejo que só Corinthians aqui acaba faltando um pouco pra outro público, entendeu? Outros times. Então, eu quero fazer com todos os times brasileiros. Um, claro, caprichado, cada um com o seu jeito lá. Por isso que eu não quis postar. Eu poderia fazer as duas Master League nesse canal, mas daí ia virar uma bagunça. Então, eu não quero bagunçar. Eu quero focar em uma coisa. Faça um bagulho caprichadinho aqui. Faça um bagulho caprichadinho lá. Depois eu saio daqui do Corinthians, vou pra outro time. Lá eu saio do São Paulo, vou pra outro time e assim vai indo, entendeu? Então, mano, se quiser fortalecer, fortalece lá. Vamos que vamos. Tudo nós. Nada deles. Pra cima do... Mano, hoje tem decisão, porque é o seguinte, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ganhamos do Inter, né? No episódio passado com dois gols do Cauê. Cauê, moleque da base. Inclusive, ah é, deixa eu mandar aqui, mano, o meu salve pra galera flamenguista, né? Parabéns a todo mundo. A todos os torcedores do Flamengo, que foram campeão brasileiro pela segunda vez em seguida. Mano, parabéns pra vocês. Vocês merecem. É... O time do Flamengo, queira ou não, é muito superior a qualquer outro time brasileiro em questão de elenco. Não tem como comparar, mano. Não dá. Os caras é bom. Os caras tem Bruno Henrique, Gabigol. Aí sai o Gabigol, entra o Pedro. Sai o Pedro, entra não sei quem. Sai o Arrascaeta, entra o Vitinho. Se bem que o Vitinho eu acho que não gosta, mas enfim, é um jogador. Sai o... O Gerson, tem Diego. Sai o Diego, tem o... O Thiago Maia, que tá machucado. Mas enfim. O time do Flamengo é muito bom. Parabéns ao título. E também é parabéns ao Inter também. Porque, querendo ou não, eu acho o time hoje, os 11 iniciais do Inter, eu acho bem... Eu acho fraco, mano. E mesmo assim conseguiu fazer um belo campeonato. O Abel Braga conseguiu fazer um bom campeonato. Então parabéns também aos torcedores do Inter que chegaram em segundo colocado. Infelizmente não conseguiram o título. Mas, é... Pelo elenco que eu vejo do Inter, com, claro, todo o guerreiro lesionado, vários jogadores lesionados, eu acho que o Inter chegou longe, mano. Parabéns também, fechou? Então vamos que vamos ver esse episódio dedicado aos flamenguistas, que foi campeão. Só que hoje é o seguinte, Corinthians e Bahia, 17ª rodada, a gente brincando pra liderança. E aí, tem Corinthians e Flamengo pelo Brazuca. Então, mano, é dedicado pra vocês, mas eu quero ganhar do 6, entendeu? Essa é a fita. E aí, mano, tem Libertadores, decisão, mas isso aí é pra outro episódio. Vamos lá, vamos pro jogo. Sem enrolação, por enquanto não tá rolando. Estamos aguardando algumas propostas pra alguns jogadores, pra gente dar enxugar o elenco. Muita gente tá pedindo alguns nomes de jogadores aqui, pra gente contratar. Eu tô de olho e eu falo pra vocês. Vai ter contratação pesada logo menos no Corinthians. Eu só tô esperando alguma proposta pra algum jogador com valor financeiro bacana, tá ligado? Então, calma, rapaziada. A gente vai atrás de um jogador, porque a gente tem testado o Juan Oliveira, né? Que voltou de empréstimo do MLE, que tava emprestado, é da base. No lugar que a gente perdeu o Matheus Vital, que era titular. Muita gente tá falando vários nomes aqui. Então, mano, calma que a gente vai buscar um nome bem bacana pra essa posição, tá? Só precisa ter um pouquinho de calma pra gente não meter os pés pelas mãos aqui. Vamos de Cássio, Fagner. Aqui, a dupla de zaga. Muita gente criticando o Balbuena, né, mano? Mas eu vou manter ele aqui até quando der. Vamos de Júnior Alonso e Lucas Piton. Só que hoje eu quero estrear ou o Léo Duarte ou o Igor Rabelo. O Igor Rabelo joga do lado direito. Eu acho que o Igor Rabelo seria aqui no lugar do Balbuena. E o Léo Duarte seria no lugar do Júnior Alonso, mano. Poderia trocar a dupla de zaga inteira aqui. Mas hoje, qual será que eu estreio primeiro? Agora eu tô na dúvida, hein, mano? Rapaziada, pela condição física, o Júnior Alonso estreou, né? Chegou como titular e tal. Pela experiência que ele tem ao lado de Balbuena, os dois paraguaios, né? Eles já jogaram junto na seleção do Paraguai, acho que sim, né, mano? Enfim, tá aí. Mas a condição física dele hoje não tá legal, ele tá meio cansado. Então hoje eu vou estrear Léo Duarte, que pra mim é a melhor contratação dessas que a gente fez da zaga. Se bem que o Igor Rabelo tem um over muito mais alto. Mas enfim, um cara que tem nome de Europa, querendo ou não, jogou no Milan, né, mano? Saiu do Flamengo muito cedo, foi pro Milan. E ficou lá todo esse tempo. Então hoje a estreia é de Léo Duarte. Já estreamos o Júnior Alonso. Depois eu estreio o Igor Rabelo pra vocês. Lucas Piton, Ramiro, Gabriel Pereira, Arthur, Willian e Borré. E ali o Juan Oliveira seria o cara, porém ele não tá bem fisicamente. Então eu vou dar uma oportunidade hoje pro Claudinho. Claudinho, aproveita. O Claudinho tá perdendo as oportunidades, mano. As oportunidades estão passando na frente do Claudinho. E o Claudinho tá deixando passar. Eu tô dando mais uma vez oportunidade pro Claudinho. E enfim, o Marquinhos tá lá no banco também. Depois eu dou uma oportunidade pra ele. Ah, deixa eu levar o Cauê no banco. O Cauê tá fazendo gol. Tem que levar o Cauê, Nandão. Vou levar no lugar do Romero, vai. Vambora, pra cima do Bahia. Bora, Bahia. Rapaziada, eu tô deixando no primeiro link na descrição o canal, o segundo canal meu. Fernando Costa, onde eu tô gravando a série da Master League com São Paulo, tá? Então, esses dias eu tinha deixado, mas acabou que o link nem funcionou. Então, o primeiro link... Então é mais fácil. Só vai no Pesquisar aí do YouTube e coloque o Fernando Costa que você acha o canal. Fechou? Dá essa moral pro Nandão lá. Claro, só se você quiser assistir também. Se não quiser também, não precisa. Vamos que vamos. Que é tudo nosso. Nada deles. Bora, deixa eu colocar o time mais ofensivo. O Bahia já começa retrancado. Muita chuva. Olho no Claudinho. Tô dando mais uma vez uma oportunidade pro Claudinho. Porque se não der certo, mano, a gente vai atrás de uma grande contratação pra aquela posição. É a posição que precisa resolver, né? Antes a posição que fazia muita falta era um segundo atacante. A gente trouxe o Willian e acabou os problemas, mano. Então, eu vou tentar fazer a mesma coisa com a ponta esquerda. Vem cruzamento do Claudinho. Primeiro Alainz. Primeiro Léz. Ficou com o rodeiro Minho. Minho. É gringo esse doido aí? Vamos lá. Escanteio pro Bahia. 20 minutos. Por enquanto a gente não conseguiu criar nenhuma jogada muito boa, né? O Bahia também. O Bahia tem o escanteio. Cabeçada com a defesa do Cássio. O Xavier não tá jogando hoje. Deixa eu avisar. É porque ele foi expulso, viu, rapaziada? Ele foi expulso no último jogo contra o Inter. No finalzinho do jogo eu dei um carrinho por trás ali. O juiz entendeu que foi pra vermelho. E aí hoje tá jogando o Ramiro. Substituto direto do Xavier. Vamos lá. Pra cima. Tocando bola debaixo de chuva. Tá difícil a bola rolar com velocidade. Dá ou nada? A bola fica meio presa, ó. Na chuva. Agora escapou. Enfim. Tá meio feio o jogo aqui por causa da chuva. Vixe, olha essa bola. Fag não passou. Mano, Fagner e Arthur faz uma dupla muito bacana desse lado direito nosso, mano. Cê é louco, véi. Eu queria ter essa dupla lá de esquerdo também, tá ligado? E tinha com o Matheus Vital e Piton. Mas, infelizmente, a gente vai ter que contratar. Tem que buscar no mercado. Eu tô dando oportunidade pro Claudinho. Já dei inúmeras oportunidades. Ó, olha lá direito como funciona bem. Tá vendo, ó? Fagner passou bonito. Chegou ali de fundo. Cruzamento na mão do goleiro. Então, lá dele funciona legal. Eu vou atrás, sim, de um nome. Matheus Vital completava o Piton. Infelizmente, ele não quis renovar. Ofereceu o máximo de dinheiro que dava. Não deu. Ele não quis. Queria ir pra Europa, né? Eu entendo também. Mas, enfim. A gente tem dinheiro, tem condição hoje de buscar um bom nome. Essa bola. Boa bola do Borré. Pro Claudião. Vamos, Claudião. Segurou. Vamos, Claudião. Limpou bonito na entrada da área. Fraco demais. Essa bola sobrou pro Ramiro. Mete o pé, Ramiro. Do meio da rua. Tá chovendo. Tá molhado. Vamos dar uma pancada. Ainda vai que essa bola desliza na luva do goleiro. O goleiro dá uma frangada. Pelo amor de Deus. Primeiro tempo horroroso, viu? Que primeiro tempo fraco, rapaziada. Bom, vamos mexer aqui. Porque, realmente, tá faltando. Tá faltando os caras aqui. Eu vou colocar o Matheus Jesus no lugar do Ramiro. Vou de meia de ligação. Vamos pra cima. Deixa eu ver o que mais. Marquinhos. No lugar do Claudinho. Eu vou dar mais um tempinho pro Claudinho ali, mano. Se não der, mais uns 10 minutinhos. Se vê que realmente não encaixa, não adianta. Se bem que o Claudinho é mais meia atacante centralizada. Ele jogaria melhor no lugar do Gabriel Pereira, né? Mas aí o Gabriel Pereira não dá pra tirar, né, rapaziada? A vice-artilheira do time, hoje é o craque do time, querendo ou não. Ele e o William hoje fazem esse meio de campo andar. E essa bola nas costas. Olha o Bahia, rapaz. Fica esperto. Meu controle parece que tá dando um delay. Jogar no PC é complicado por causa disso, né, mano? O controle tá sempre com um delayzinho. O Cospiton virada direta no pé do Arthur, hein? Arthur tentou o passe, escapou o Gabriel Pereira. De primeira vem o William. Conseguiu colocar. Passou o Arthur. Cruzamento pra trás. Olha o Gabriel. Meu Deus. Era pra ser um golaço. Que isso? Acertou o travessão, mano. Era pra ser um golaço do Gabriel. Vamos, Léo Duarte. Léo Duarte não tem o que reclamar, hein, mano? As bolas que vêm nele, ele tirou tudo. O homem é bom. De primeira, Arthur. Ah, tentei ligar de primeira com o William. É, realmente não vai rolar. Vamos ter que mexer, porque... E a gente tem uma decisão na Libertadores logo depois do Flamengo, né? A gente tem dois jogos contra o Flamengo seguido. Um pelo Brasileiro e outro pelo Libertadores. Vou testar o Marquinhos. Marquinhos, pelo amor de Deus, Marquinhos. Recupera o Fute aí, mano. E o Marquinhos já jogou bem ali. Isso que é tenso, né? Vou colocar o Cauê... Rick Dourado. Eu vou colocar o Rick Dourado no lugar do William. É, e vamos jogar com dois centros avantes. Eu preciso da vitória, mano, pra chegar perto do Flamengo. Boa bola, Gabriel Pereira. Essa bola do Matheus Jesus acabou de entrar. Borré fez o pivô. Gabriel limpou bonito. Foi limpando pra lá, pra cá. Se acertar o passe pro Borré! Vai, Corinthians, moleque! Tô falando, mano. Se o Gabriel Pereira jogar, ele é o cara do Corinthians. Não tem pra ninguém. E o Borré, não precisa falar nada, né? Foi lá, meteu o gol. É nóis. Vai, Borré. Borré, artilheiro do Corinthians. Décimo gol dele com a camisa do Corinthians. Incrível a média de gols do Borré. Já, eu duvido que algum atacante tenha a média que ele teve, tá ligado? No Corinthians. Talvez o Biedson tinha na época, mas... Mano, é poucos jogos e muitos gols o Borré. Olha que jogada do Gabriel Pereira. Acertou o passe rasteiro. E o goleiro deu uma barreira. Foi em cima do goleiro. Não deu tempo dele mexer o braço, né? Mas acho que faltou um pouquinho do goleiro, né, rapaziada? O que vocês acham? O Borré é um artilheiro matador de jogada. Não tem jeito. Ah, o goleiro tentou dar o tapinha, mas aí era tarde. Borrezão tá ali. Vamos lá. É nóis. 1x0 o Corinthians. Um jogo feio até aqui. Mas aí o Gabriel Pereira e o Borré, a dupla, tá decidindo, mano. Ó o Marquinhos. Marquinhos, que é uma pena esse Marquinhos não jogar mais bola, mano. Incrível como ele jogava. Toda vez que ele entrava no segundo tempo, ele metia gol. Vocês lembram? Eu vou fazer assistência. Muita gente fala, não, não. Tá na hora do Marquinhos receber uma oportunidade. Tanto que eu vendi o Otero na época, que era titular, por causa do Marquinhos. Eu falei, eu preciso dar oportunidade pro Marquinhos. E o Otero estando ali, recebendo um salário alto, não compensa. Então vamos dar essa oportunidade pro Marquinhos. E... Ó o Cleisson ali. E, né, vamos dar oportunidade pro Marquinhos. E vambora, mano. Vamos colocar ele pra jogar e vamos vender o Otero. E aí, eu quebrei a cara. Porque depois do Otero, nunca mais a gente achou alguém pra jogar bem ali. Marquinhos, depois que virou titular, não jogou mais nada. Ó, essa bola forçada do Arthur. Tá saindo muito toque errado aqui, mano. Não sei se é por causa da chuva, mas... Ó, ó, ó o Léo Duarte. Ó o Léo Duarte, moleque. Olho nele. Eu quero que vocês dê uma nota de 0 a 10. Como eu sempre peço pra jogadores que estreia pro... Nossa, se pega essa bola não morrer. Então, mano. De 0 a 10, uma nota pra estreia do Léo Duarte. Viu, rapaziada? Balbueno e Léo Duarte fez uma zaga legal ali hoje. Tá ele aí, com a bola. Ele não errou nada. Nada. Zero. Eu diria 10, mas 10 só se dá pra quem faz gol, né? Então, mas enfim. Na função dele, eu acho que ele ganhou, sei lá, uns 9. Ó, vem. Ceifador. Dominou. Tentou. Ceifador tá na raça. Tá na vontade. Juiz deu falta ali do Ceifador. Deu vantagem. Mano, eu vou colocar o Cauê. Cauê... Ó, o Balbuena, rapaz. O Balbuena fazendo um grande jogo depois de muito tempo que eu não via. Ó, Gabriel Pereira. Esse passe pro Marquinhos. Dominou. Bateu. Que isso. Passou rasteira ali. Eu achei que era... Contei como gol. Marquinhos tendo a oportunidade de ressurgir no Corinthians, mas... Não. Aproveita. Ó, dominou certinho, mano. Nossa senhora. Bom, vou aproveitar pra mexer. É... O Borré já fez o dele, então eu vou colocar o Cauê. Moleque da base, porque o moleque tá embaçado. O moleque tá em sequência de gols. E também vou tirar o Gabriel Pereira e dar a oportunidade pro Vina. Porque o Vina, toda vez que entra, dá um sucesso. O Vina é... Não tem o que reclamar do Vina. O problema do Vina, ele só não é titular, porque o Gabriel Pereira é titular. Se não, o Vina jogava nesse time fácil. E ele não encaixa nenhuma outra posição. Já tentei colocar o Vina como meia direita, meia esquerda, mas não. O Vina é o 10. O Vina é aquele clássico ali no meio de campo que... Ó, olha ali, ó. Faz a bola circular, tá ligado? Então não tem como tirar o Vina de posição, senão ele não vai render. Então, ele entra quando o Gabriel Pereira não tá bem. Ou quando sempre no segundo tempo ele entra e sempre dá uma assistência ou faz gol. Bora. Ó, é o Vina ali. Ele organiza jogo, mano. Marquinhos. Boa jogada do Marquinhos. Ó, bom passe do Cauê pro Marquinhos, hein. Na velocidade, tá chovendo. Vem Marquinhos. Esperou. Parou. Rolou pro meio pro Ceifador. Tá lá, moleque. Linda jogada do Marquinhos. Será que o Marquinhos tá merecendo a oportunidade, mano? No próximo jogo? De titular? Vou dar pra ele. Não tem ninguém. Depois que saiu o Matheus Vital, ninguém colou ali como titular. O Ron Oliveira fez uma boa partida também. Mas eu vou dar uma sequência... Vou tentar dar uma sequência pro Marquinhos. Tá aí o Ceifador. Ceifador chegando a 5 gols na temporada. Ele que também é reserva e é um dos artilheiros ali, mano. Cê é louco. Cara é monstro. Ó o Marquinhos. Linda jogada do Marquinhos. Só que tem que falar, o toque do Cauê foi lindo, hein. E aí foi fácil. Só toquei. Escolhi o canto. R2 na bola. Sem chance pro goleiro. 2x0, Corinthians. O jogo foi feio. Não tá sendo fácil a vitória. Mas é que o Bahia também não criou grande perigo, né. Foi um jogo bem paradão mesmo. Mas tá valendo. 2x0 pra nós. Um do Borré. Um do Henrique Dourado. Salvando o Corinthians mais uma vez. E olha o Rossi. Vai saindo o Rossi, hein. Rossi eu acho um bom jogador. Vamos ver. E saiu brabo, ó. Saiu chutando tudo ali. Xingando a mãe do treinador. Ah, e o problema não é meu, né. Falta um minutinho. Vamos que vamos. O Cauê entrou e deu um passe espetacular ali pro... Pro Marquinhos, hein. Gostei do Cauê. O Cauê tem potencial. Agora com a saída do Guerreiro. Ele vai entrar mais vezes, rapaziada. É, eu... A gente sondou o Gabigol, né. Mas no momento é do Cauê. Ó, vem ceifador. Com a bola dominada. O passe pra trás. Passou no Vina. Vina deveu um pouquinho agora, hein, Vina. Tinha que ter acertado. Ó, o Vina. Bom passe. Cauê. Trouxe pra canhota. Bateu. Pra defesa do goleiro. Olha o Cauê tendo oportunidade dele. Olha o Cauê aí, rapaziada. O juizão deu 5 minutos. Pra acabar, hein, juiz. Aí. Fim de jogo. Mano, vamos ver a nota do Léo Duarte. Mas pra mim foi perfeito o jogo do Léo Duarte. Me deu uma segurança na zaga que eu não sentia há muito tempo. É, apesar do Marcos Alonso ter estreado bem. A estreia não foi bem, mas no segundo jogo foi bem. Só que o Léo Duarte, eu acho que não tem dúvida. Tá ligado? Que ele tem que ser titular. Apesar que ele prefere jogar do lado... Bom, ele joga mais do lado esquerdo mesmo, né. Enfim. Vamos ver a nota, rapaziada. Tá ali, ó. Léo Duarte ganhou 6 na média. Como todo o time. Gabriel Pereira ganhou um pontinho a mais pela assistência. Borré ganhou como melhor homem em campo. O Willian ganhou 5. A pior nota do time foi o Willian. Jogou pouco. Eu tirei ele logo no segundo tempo. Mateus Jesus 6. Henrique Dourado 7. Cauê 6. O Vina 5,5. Marquinho 6,5. Pra mim, mano. Melhor jogador em campo. Hoje foi difícil, hein, mano. Hoje foi feio. É lá o Duarte. Eu votaria no Duarte pra melhor jogador em campo hoje. Bom. E aí, esse jogo contra o Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro. Também se torna uma decisão. Eu ia jogar com time reserva. Porém, mano. A gente pode empatar em número de pontos com eles. E pode assumir a liderança. Assumir a liderança em número de pontos, né. Mas não em desempate ali. Porque eles tem mais vitória. Enfim. E o saldo de gol deles é bem melhor que o nosso. Mas. É um jogo muito importante. Porém. O mais importante contra o Flamengo. Não vai ser esse do Brasileirão. Vai ser o próximo contra. Vai ser pela Libertadores, mano. Pelas oitavas. Que a gente perdeu o primeiro jogo por 2x1. Entendeu? Ó. Oferta pra comandar seleções. Eu nego todas as seleções. Eu não gosto de treinar seleção. Se tem uma coisa que eu não curto. É treinar seleção, rapaziada. Então eu não mexo com seleção. Porque realmente não gosto, tá. Vamos ver as negociações aqui, moleque. Observação. O Olheiro trazendo alguns jogadores pra nós. É... Quem que é esse Fernandes? Não sei quem é esse Fernandes. Enfim. Vamos que vamos. Ó. Deixa eu mostrar o calendário. Esse jogo aqui, ó. Contra o Flamengo. É importante. Que é decisão pra ver quem... É... Dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. Valendo a liderança. Tá ligado? E aqui é mais importante ainda. Porque as oitavas. A gente pode ser eliminado pelo Flamengo. Na Libertadores. Então. São 3 dias depois. A gente enfrenta o Flamengo, mano. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar... Descansar quem tá meio cansado. E... E... Pra chegar com tudo. Com 100% em cima do Flamengo. Valendo o Libertadores. Porque o Brasileirão a gente consegue recuperar no futuro. Já Libertadores não. Então o jogo mais importante não vai ser esse. Opa. O Juan Oliveira recebeu proposta? O Juan Oliveira recebeu proposta. Tem o Juan Oliveira que se voltou agora. Fez 2 jogos só. E... Já jogou muito bem na minha opinião. Tem um over muito bom. Muito... Ai. Deu um peidinho sem querer aqui. Muito potencial. 42 milhões de reais é a proposta. Uma baita proposta do Clube Libertar. Futebol sul-americano, hein mano. Tendo dinheiro pra comprar os caras. E... É o seguinte. O Juan Oliveira, o valor de mercado dele, ele tá avaliado em 88. Só que eu não sei se alguém tem coragem de pagar 88. Ele tem taxa de rescisão com Corinthians de quase 50 milhões. De 46 milhões. Uma coisa é. Eu tenho certeza que se eu vender o Juan Oliveira. Se eu pedir os 46 milhões, eles vão pagar. E eu não sei se eu quero vender o Juan Oliveira agora. Porque é o seguinte. Eu queria contratar um cara pro lugar do... Da série do Matheus Vital. E esse cara... É... Seria... Talvez... Não sei. Eu não vou falar o nome agora. Eu vou deixar pros próximos episódios. Mas enfim. Eu quero saber a opinião de vocês, mano. A gente não sabe se o Juan Oliveira vai ser um grande jogador ou não. Diferente do Gabriel Pereira que a gente já tem certeza. O Juan Oliveira a gente não sabe, mano. Pode ser que ele suma de novo, tá ligado? Então... Eu acho que deixar passar uma oportunidade tão grande de dinheiro pra vender ele seria burrice. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Eu devo vender o Juan Oliveira sim ou não? Comenta aí. E... Vamos embora. Eu não vou nem responder a proposta do Clube Libertar agora. Eu já vou deixar pro próximo episódio. Inclusive eu vou fazer votação no meu Instagram, mano. Vou fazer a votação lá no meu Instagram. Então me segue lá. Porque é importante as votações que eu tô fazendo lá. Arroba Brasil Nandulek. Bom, eu vou deixar pro próximo episódio e a gente decide a questão do Juan Oliveira. Eu acho que... Apesar dele valer 88, eu acho que ninguém vai pagar porque ninguém sabe se ele realmente vai ser um grande jogador. Tá ligado? Enfim... É difícil, né, mano? É difícil a gente fazer essas negociações aí. Porque realmente a mulher é a mulher cara da base. Pode ser que estoure como o Gabriel Pereira virou um craque. E pode ser que não. Pode ser que não jogue nada. Nossa, o time do Flamengo. Olha o Michael ali que eu queria pra nossa ponta esquerda. É, moleque. Ali eu acho que ele rendia, hein? Bom, vamos lá. Cassião, Fagner, o Balbuena não tá legal. Eu vou manter o Léo Duarte. Cadê o Léo Duarte? Vamos de Léo Duarte. E eu deixo pra estrear o Igor Rabelo no próximo episódio. Cássio, Fagner, Léo Duarte, Júnior Alonso, Lucas Piton. Ah, na verdade aqui é o Gabriel. Verdade, o Gabriel tá mais à frente. Não é na hierarquia do time. Então é Gabriel. Substituto direto. O Igor Rabelo vai ficar pra depois pra gente estrear, tá? O Xavier tá voltando? O Xavier voltou depois da expulsão. Gabriel Pereira, Arthur, o Marquinhos. Eu ia dar oportunidade pra ele não tá bem. Então vamos, Juan Oliveira. Esse jogo vai definir se a gente vende ou não vende o Juan Oliveira. Se a gente ver o potencial nele, a gente não vende. Se a gente não ver, a gente vê que vai ser um jogador mais ou menos comum a gente vende, tá ligado? Então, olho no Gabriel, no Juan Oliveira. É importante você ficar de olho nele hoje. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver. Romero, Claudinho. Vou tirar o Claudinho do banco de reserva, porque o Claudinho não tá merecendo nem reserva. Rapaziada, vamos ver essa dupla de zaga. Marcos Alonso e Gabriel. Só que eu acho que pra Libertadores eu vou efetivar o Léo Duarte como titular. Eu acho que o Léo Duarte tem muito mais potencial que o Marcos Alonso. É um cara experiente. 30 anos. Então é um cara experiente, tá ligado? Não é um cara pra se jogar fora. É um cara muito importante, senão não tinha contratado. Mas eu acho que pra titular o Léo Duarte vai ser o cara ideal pra jogar o lado do Balbuena. Olho no Gabriel. Muita gente pede Gabriel e Léo Duarte como titular. Enfim, a gente tem bons zagueiros. Se a gente tinha um problema de zagueiros nos últimos tempos, a gente não tem mais. Ó o Juan Oliveira. Tá ali, moleque. Batendo de frente com o Heitor. O Heitor não era o que era do Internacional? Ixi, olha o Flamengo. Rascaeta tocou. O Gabigol invadiu o Gabriel. Bom, Gabriel. Olho no Gabriel. O Gabriel é monstro, mano. Não tem o que reclamar do Gabriel, né? Inclusive o Inter tentou comprar ele. Acabei não vendendo. A gente hoje tá bem servido de zagueiro. Até que enfim, mano. A gente passou um probleminha, um perrenguinho com o zagueiro. Claro, falta os caras ainda se adaptarem e saber qual vai ser a dupla titular. Porque ainda tá meio aberto. Eu preciso definir a dupla titular logo. Então eu conto com vocês nos comentários. Fechou? Vambora. Até o Marcos Alonso. Bola no Cássio. Dá um arrepiozinho no torcedor essa bola pra trás. Mas tá suave. Marcos Alonso é bom jogador. Essa bola é o Michael. Vem o Michael. O Michael acabou com nós na Libertadores. Passou pelo Xavier. Essa bola no Gabigol. Na Libertadores, mano. O Michael acabou com o Corinthians, mano. E aqui quase, hein. Uma virada errada do Fagner pro Piton. Acabou andando errado. O Xavier não conseguiu desarme, ó. Nossa, o Michael canetou ali, hein, mano. E o Gabigol caiu na direita, que não é a boa. Ainda bem. Se cai na boa, irmão. É poucas. Olha essa bola. Boa. Gabriel. Gabriel, Gabriel. Te elogiei, Gabriel. Não vai perder essa bola aí, não, molecão. Marco Alonso. Vamos. Nossa, tentei com o Piton. Piton que tá crescendo muito, hein, mano. Piton joga demais, rapaziada. Caramba, 80 de over, moleque. A gente... Pô, bicho. Eu tô feliz com a base do Corinthians. Jogadores da base hoje. Cara, tá incrível. Não tá me decepcionando um pouquinho, é o Marquinhos, né. Mas o resto tá todo dando certo. Essa bola, Xavier. Bom passe. Juan Oliveira. Bom passe do Juan Oliveira. E o Juan Oliveira agora que recebeu uma proposta milionária, mano. A gente poderia vender agora e fazer um caixa danada no Corinthians. Vamos lá. Partiu o William. Cruzamento, primeiro pau. Veio o Borré. Bora dividir com o Xavier. Vai sobrar com o Arthur. Tá dentro da área. Tocou na entrada. Gabriel. É agora. Essa bola, Juan Oliveira. Dormiu no ponto. O Juan Oliveira acabou perdendo. E o contra-ataque agora. E o contra-ataque agora. Ó o Gabigol, ó o Gabigol. Vamos, Marco Alonso. Tá fechando o Gabigol. Fechou a porta pra ele. Boa, Marco Alonso. Boa, boa. O Gabigol passou ainda. É miserável. O Gabigol é desgramado, rapaz. Tem como segurar ele, não. Tem como não. E os caras quase, hein. Você viu que o Alonso fechou a porta. Mas aí depois ele achou espaço, mano. Não tem jeito, cara. Gabigol é... Ó, de brisinho. E a bola não arrascaeta. A sorte que não pegou em cheio. Pegou na cabeça do... Sei lá de quem foi. Do pitão, eu acho. Ave Maria. Só dá Flamengo aqui por enquanto, hein, rapaziada. Cruzamento. Everton Ribeiro. Xavier afastou. Boa, Xavier. Cruzamento. Alonso. Foi bem demais. Bom passo do Fagner. Tentando puxar um contra-ataque com o Arthur. Passe do Fagner. O William. Vamos, o William. Se girar e acertar o passe. Lindo, o passe do William pro Gabriel Pereira. Girou. Não, era pra bater de primeiro. Não sei porque que ele dominou, mano. Que passe do William, velho. O William... O William... Ah, eu não tenho nem palavra, mano. Achamos um segundo atacante ideal. Encaixou como uma luva nesse time. Pelo amor de Deus, o William. Joga demais. Ele acelera o jogo com um passe, tá ligado? Ele é totalmente diferente daquele William que a gente tá acostumado a ver no Chelsea. Com velocidade, com correria. Aqui não. Aqui ele organiza o jogo, mano. Ó. Ó. Só toca de um lado. Olha do outro. Passa. Quando precisa acelerar, ele acelera. Ele ainda tem velocidade. Ó, o Gabriel Pereira acertou. Se passa. É detalhe, rapaziada. O jogo tá da jeito que tem que ser um clássico pegado, tá ligado? Um detalhe. Alguém errar alguma coisinha, acontece o gol. Então, vambora. Segundo tempo. Tô gostando do Ron Oliveira, mas eu ainda acho pouco. Ainda acho que com o dinheiro que a gente vender, a gente consegue contratar um outro jogador. Enfim, vambora pro segundo tempo. Manter o ritmo do jogo. Bora, bora. No cruzamento vem Flamengo. Fagner. Boa, Fagner. Conseguiu colocar no Cássio. E é isso. Cássio já ligou direto com o Arthur. É o homem do contra-ataque do Corinthians. Sempre ele. O William organizando. O Gabriel. Foi falta o juiz, não foi? Juiz que não foi não, hein, mano. E agora? Rascaeta. Tocando bola com o Gabigol. O Gabigol tentou o passe. Virada de jogo. Piton. Corrigiu. Bora, Oliveira. Vamos. Ron Oliveira tem que acelerar, moleque. Piton. Bola no Ron Oliveira. Tava tentando fazer o que o Vital fazia, né? Que o Vital, não sei como, virou um grande jogador no Corinthians. Incrível isso. A gente conseguiu recuperar o Vital, mano. E conseguimos recuperar o Ramiro aqui na série. A gente fez bastante coisa legal, né? Recuperamos bons jogadores. Que na vida real acaba não conseguindo jogar bem aqui. A gente conseguiu fazer jogar. Exploramos a melhor qualidade de cada um. Vambora. Vamos. Piton. Falta, juiz. Falta, falta, falta dura do Gabigol, hein? Entrada daquele jeito. Então, forrascaeta? Forrascaeta. Mas pegou só na pernita. Boa, Fagner. Fagner no meio, desarmando, rapaziada. Essa bola. Borré. Gabriel. Tem que passar alguém. Tem que passar alguém. O Willian tentou aceleradinho. O passe no Gabriel Pereira. Cortou. Trouxe pra canhota. Tá de frente. Roroso, Gabriel Pereira. Roroso. Mano, eu vou começar a descansar os caras pra decisão da Libertadores. Porque realmente esse jogo tá ruim, mano. Tá faltando futebol no Corinthians. E também no Flamengo. Os dois times. Ninguém tá muito jogando, tá ligado? Tá todo mundo meio segurando. Eu vou colocar o Vina, então. Tirar o Gabriel Pereira. Vou colocar o Cauê. No lugar do Borré. Vamos descansar o Borré. Vou tirar o William. Vou colocar o Henrique Dourado. Jogar com dois centravantes. Mudar o esquema de jogo. E vambora, molecada. Vamos descansar os caras que mais cansam ali. O Arthur eu vou tirar. Já vou colocar o Romero. Xavi. É, eu vou colocar o Matheus Jesus. E é isso. Vamos mexer no time. Porque a gente tem a decisão contra o próprio Flamengo daqui a pouquinho. Boa, Alonso. Veio lá na frente. Deu o bote. Desarmou. Tá mostrando o serviço. Tá ligado que o Léo Duarte... É, ele tá de olho no Léo Duarte. Olha a bola pro Matheus Jesus. Invadiu. É só bater pro gol. Chutei em cima do goleiro. O goleiro não deu ângulo, mano. Eu esperei uma decisão do goleiro. O goleiro não decidiu nada. Nem se pulava, se não pulava. Tá ligado? Aí, fiquei meio sem ângulo. Eu enchi o pé pro gol. Pensei em tocar pra trás, mas tava todo mundo marcado. Então, enchi o pé pro gol com o Matheus Jesus. Grande oportunidade. A única, eu acho, do segundo tempo inteiro do jogo. Realmente um jogo que era pra ser muito melhor. Se a gente não fosse decidir um jogo de Libertadores daqui a pouquinho, né? Depois daqui três dias. Então, é isso. Vambora, rapaziada. Vambora. A gente tá querendo mais um jogo que o Flamengo. O Flamengo tá mais tranquilão. Tá mais claro. Eles tão com seis pontos na liderança de vantagem. Só que veio essa bola pro Lincoln. Que isso? Que isso, mano? Último minuto o Lincoln, velho. Já foi até embora do Flamengo. Aqui ele tá no Flamengo. A gente começou a Master League antes de atualizar, né? Antes de o Lincoln ser vendido. Quando eu comecei a Master League, o Lincoln ainda era do Flamengo. Que isso? Tomar gol do Lincoln. E a gente jogando bem melhor no segundo tempo, tá ligado? O Flamengo não tinha chegado ali ainda no segundo tempo. É, fazer o quê? Infelizmente, saiu o gol dos caras, né? E o Everton Ribeiro joga pouco. Cê é louco. Aí o Lincoln encheu o pé. Sem chance. 1x0 o Flamengo. No finalzinho do jogo. Incrível. Ó o passe que deu o Everton Ribeiro, mano. E aí o Lincoln só botou na frente. Chuva. Bola lisa, rápida. Sem chance pro Cassio. Sem chance nenhuma, Cassião. Tá aí o gol dos caras, mano. 1x0 no finalzinho. Que pena, mano. Mas tá bom, rapaziada. Cês tá ligado que o foco é a liberta. A gente tem que ganhar, né, mano? Bora a tentativa do... Ó, quem sabe? Nossa, carrinho falta, juiz. Juiz não deu falta não, mano. Bom, é isso. Eu acho que esse ano o Flamengo tá abrindo 9 pontos de vantagem no Brasileirão. Eu acho que esse ano vai ser difícil a gente conquistar esse Brasileirão. Acho que o Flamengo ninguém tira. Vai depender do jogo da Libertadores, né? A gente tem um jogo contra eles agora pra Libertadores valendo a vaga. Tá difícil, rapaziada. Abriu 6 pontos, né? 9 não. Abriu 6 pontos de vantagem. Agora sim. No mesmo Maracanã, contra o mesmo Flamengo, agora é valendo vaga nas próximas fases da Libertadores. Mano, tem negociação pelo Fagner. Fagner recebeu uma proposta. Não vendo. Já disse que o Fagner eu não vendo de forma alguma. Inclusive eu tenho que ir atrás do substituto do Fagner. Mas enfim. Cerrar esse episódio por aqui. Ficou pesado. Ganhamos do Bahia. Perdemos pro Flamengo. Infelizmente. E o próximo é decisão. Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço.